A respeito do homem da todo o povo, dos vereadores, principalmente a respeito desse tipo de cidadão que vai ser contemplado aqui no dia 27, é o feliz por um motivo que é um homem que fez uma música aqui com o nome de Conceição de Jacuílio e fala de toda Conceição de Jacuílio. Então, convido a todos os vereadores, como ele mandou o áudio aí, convidando todos os vereadores que fiquem na história para todos os vereadores de Conceição de Jacuílio. Tudo de bom que entra em Conceição de Jacuílio não é de um vereador só, são dos 13 vereadores. É um projeto que passa aqui nesta casa, é todos os vereadores que assinam. Se não tiver a maioria, não passa. Então, esse projeto está aí, não é de um vereador a zero só. É de todos os vereadores que fui aprovado aqui para a unanimidade. Tem outros tipos também que vão lá aqui. E eu também assinei em todos e votei a favor. Estou me antecipando aí, porque esse cidadão, ele tem muitas viagens, ele é um empresário, e aí eu comentei essa data que ele disse que não deveria estar aqui. Então, vai estar aqui presente e peço ao povo de Conceição de Jacuílio, quem quiser, vem aqui e aqui. E os vereadores, principalmente os vereadores, já tem presente. Lá vai com a alocação Ezequiel, lá a especial da reunião da associação, quem quiser ver aqui na Câmara. Eu não vou poder dar presente, Ezequiel, que eu recebi esse convite hoje, que tem uma programação quinta-feira. E eu não posso... Se eu tivesse inscrito antes, eu tinha me programado. Mas inscrito hoje, o seu convite, eu não vou estar aqui presente. Então, me enviou um ofício aqui também para a senhora prefeita, a respeito de uma travessa do Guedes, a segunda travessa do Guedes, para o FAC, lá na rua. Também... Vendi também, mandei um ofício também aqui, que lá no Ortizeiro, estava com essa demanda aí de divisa. Mas tem uma rua já registrada lá, a rua do Zé Joaquim, que fica no fundo do... da Mercatinho Quinha, lá no Ortizeiro. Vendi aqui que colocasse lá, mas não abriu calçada, colocar aquelas cascas de... do asfalto. O pessoal, quando vão passando aí na BR, colocar, porque tem os moradores lá, também na festa do... São João aí, composta da festa do São João. Então, pedi que... jogasse lá, porque quando nada, me avisava mais a... a situação daquele fundo. E... dizer também aqui para... o cidadão que tem aqui hoje, pedindo... sobre o projeto que ele está querendo levar na exposição de agredo, você... vai em parabéns com o velho, quando você chega aqui e dirige essas palavras. Mas, diga a você, uma das coisas, quando o vereador tomou a posse, aqui nessa casa, ele recebe uma cartinha, já dizendo o que pode, o que não pode. eu mesmo, três anos e... seis meses, nesta casa, nunca faltei uma sessão, nem trazendo a testagem. Então, o que você está querendo, é mostrar para o povo, na sessão de agredo também, o que é, significa, quem recebeu o nosso município. Então, muito obrigado, um bom dia para todos. Obrigado.